A decisão do Tribunal de Justiça de considerar constitucional a lei da pornografia não agradou o comércio. O Sindicato das Agências de Propaganda de Mato Grosso do Sul vai recorrer. Este grande outdoor na Avenida Ceará está com os dias contados. Pela lei da pornografia, isso é material erótico, insinua o ato sexual, por isso fere a moral e os bons costumes da família campograndense. Além de peças publicitárias, as restrições também valem para vitrines de lojas de lingerie. Para se adequar, esta vai ter que abrir mão dos manequins em exposição. Nós vamos ser prejudicados, mas vamos dizer, clubes e outros segmentos que vão estar mostrando, televisão todo dia está mostrando sobre isso. A novela da lei da pornografia já dura um ano e meio. Em dezembro de 2009, o texto foi aprovado na Câmara e vetado pelo prefeito. Em março de 2010, os parlamentares derrubaram o veto e as novas regras entraram em vigor. Mas desde fevereiro, a lei está suspensa por liminar concedida a favor do Sindicato das Agências de Propaganda, que questionavam a competência dos vereadores de legislar sobre o tema. O argumento da inconstitucionalidade foi derrubado pela maioria dos desembargadores em votação apertada. A decisão foi embasada no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para o órgão especial do Tribunal de Justiça, o direito das crianças sobrepõe o da liberdade de expressão. O presidente do Sindicato das Agências de Propaganda pretende recorrer da decisão. Evidentemente, se houver possibilidade de recurso, é lógico que nós vamos recorrer, vamos tentar ver se a gente consegue fazer com que haja uma outra interpretação em relação à nossa solicitação. A Criança e do Adolescente das Agências de Propaganda pretende recorrer da decisão.